Lenira, e falar do Tichico pra você é um orgulho, não é? Ai, grande, grande. Eu sou muito grata a Deus, todo dia, todo dia. Eu agradeço a Deus por eu ter pai em mim, né? Porque é um privilégio muito grande. É, ainda mais falar do Tichico, que todo mundo conhece ele, o homem batalhador, que ele sempre foi e até hoje, graças a Deus, é. Olha esse foco! Oi, gente. Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos. E no vídeo de hoje eu estou aqui com o Tichico Feli. O Tichico Feli está ali debulhando um milho. E ele vai contar um pouquinho aqui da história dele de vida quando ele era bem jovem. Oi, Tichico Feli. Tichico? Oi. Aí o Tichico Feli, gente, vai contar um pouquinho aqui da história dele. Ele está aqui. Aí o Tichico fez uma operaçãozinha aqui no olho. Aí ele está em casa. Mas mesmo assim, ó, está trabalhando. Está debulhando aqui o milhozinho dele. Aí ele vai contar um pouquinho aqui para nós. Aí a gente saía... Tichico Feli, quando ele vai contar aqui, gente, é quando ele começou, assim, desde jovens em trabalhar. E o Tichico Feli, ele sempre foi vendedor, assim, das coisas produzidas na roça, que nem o milho, a farinha. Essas coisas produzidas na roça. E ele vendia, gente. Ele saía daqui, da nossa localidade, para a praia que fica a 14 quilômetros daqui, né, Tichico Feli? É. E ele está contando para mim aqui, gente, que ele ia num jumento com a carga de coisas para vender lá, para trazer o sustento para os filhos. Né, Tichico? É. Aí, naquela época, Tichico Feli, você levava o que na carga para vender lá? Milho, azeite, a farinha era mais difícil, a farinha era mais difícil. Era milho, azeite, feijão, azeite, carga de lenha. É. Verdade. Até lenha ele vendia. Até lenha. Carga de lenha. O, olha, o meu sogro, ele tem dia que ele saía daqui, era de madrugada, com quatro cargas de lenha. Todo final de semana, ele ia, o final da torre do carro. Mas, eu sei, aí, umas coisas eram difíceis no outro tempo. Era difícil. Mas, a gente, é isso mesmo, o que a gente ia fazer? A gente, aí, pelejando, a gente ia, vendia, trazia, comprava um peixe, trazia. E vir naquela luta. Mas, graças a Deus. Que lutou e venceu, né, Tichico? Graças a Deus. Eu venci. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele fica um pouco emocionado, gente, mas, assim, é bom a gente contar essas histórias, porque são histórias reais, histórias de luta e superação, como o Tichico Feli fala aqui, que naquelas épocas era muito difícil a situação para criar os filhos. E o Tichico Feli, eu gosto de mostrar a história dele, porque ele é um homem muito forte, muito guerreiro da roça. E ele ficou órfão de mãe com 17 anos, né, Tichico Feli? E ele criou os irmãos que foram deixados, né? Quando ele ficou órfão, ele que pegou a responsabilidade para criar os filhos, os irmãos dele, né? Ele casou bem jovem, que ele falou, com 17 anos. Tichico Feli, você é pai de quantos filhos? Oito. Nove. Nove filhos. Ele morreu um, um homenzinho, criou-se oito. E ainda criei nove filhos dos outros. Nove irmãos, não foi de Tichico Feli? Ele batalhou, gente, por isso que essa história dele de vender as coisas, de batalhar com toda dificuldade, para criar os irmãos e os irmãos dele, né, que ele criou, tem ele como pai. E a gente fica muito, assim, agradecido a Deus por Tichico Feli, porque ele vai fazer 90 anos e tem toda essa trajetória de vida, tem essa história muito bonita dele. E com essa idade ainda luta aqui. E ele é feliz, não é Tichico Feli? Ele é feliz aqui com a vida que ele tem, de lutar com a roça e tudo. Aí é como ele falou, ele ia para a praia, vender as coisinhas dele daqui da roça, aí trazia um arroz, né Tichico? É. Com o peixe. É isso mesmo. E aí o Tichico estava me falando aqui que ele debulhava o milho, antes era num ralo, né Tichico Feli? Era num ralo, porque o milho estava mole ainda. Aí a gente debulhava num ralo, quando estava no sol, às vezes passava quatro dias com aquele milho no sol, para poder levar para morrer, para morrer, para morrer, nas almas. Neste tempo o pessoal das almas, com o padre Tichico Barroso, criava muito porro, para eu, o milho, para eu levar, ir logo direto para lá, quando chegar aí, um pai, pode botar aí, pode tirar as cargas, porque com o milho todinho, esse porro, era catar uma porra, como uma, era que, tomei aquelas porcas do carrinho, eu lembro as porcas do que o padre Tichico Barroso, era o marido da que uma discotinha. Que tinha criação, né? Ainda agora, agora na, sem que ele ia, andou uma filha dele, lá no Antônio, a da Chaga, andou atrás do, do mundo telefone da Tonha. Acho que ela arrumou, não sei lá, arrumou com uma, uma merada. Pois é, olha gente. Pois é. Sei que, que nem assim, hoje em dia, graças a Deus, que está tudo mais fácil, e mesmo assim, tem pessoas que reclamam, não é Tico, velho? Ai Maria, e esse pessoal, o pessoal, olha a Maria, pois é gente. Esse pessoal que não quer trabalhar, que se maldiz, mas, a pessoa que tem coragem de trabalho, não se maldiz, porque, há muito tempo, está muito bom. Olha, tem uma rarulha, de primeira, olha, do lá em casa, depois que nós, chegamos aí, no canto grande, lá era a lamparinazinha, a lamparina, quando não era lamparina, era um candinheiro, candinheiro em rei, desse tamanho assim, feito de barro, feito de barro, aí fazia aquele biquinho aqui, a mamãe mesmo fazia, fazia aquele biquinho aqui, o moito do sal, o pavio, agora vamos ver, o que era que nós fazia, o que era que queimava, o óleo, o, azeite e mamona, era azeite e mamona. Que servia, não é, Tifane? lá, arredor da nossa casa, lá era uma mamona, que era uma altura, mas a gente perdia quase a metade, porque estalava, quando secava, estalava todinha, a mamãe, a catar, azeite, ela mandava nós, catar por chão, que era para nós, de fazer o óleo, para queimar no canto de dinheiro, porque ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha dinheiro, para comprar gás, e ele era assim. Naquela época, tinha que viver, conforme a situação, não é, de Tifane? Sim, e o que a gente fazia, não dava para nada, não dava para nada, às vezes, hoje está, está muito bom, quando a gente faz, um arrocar, um arrocé, um cara, nem grande, a gente faz um cara, de migum, no mesmo terreno, no mesmo terreno, as farinhadas, eram aquelas coisinhas, aquelas coisinhas, hoje, está muito mudado, está muito mudado mesmo. E o Tichico Félio, gente, ele sempre, trabalhou na roça, não é Tichico Félio? Desde muito novinho, sempre trabalhou na roça. Olha, eu, me criei trabalhando, eu, quando nós chegamos, na Baixa Grande, eu era pequeno, aí, lá na Ticândia, tinha a casa de farinha, para arrancar a mandioca, e eu não servia de nada, porque era pequeno, mas, na hora, ninguém falava, em farinha de pulga, só era branca, aí, quando era rapaz, aquela mandioca, eu era desse tamanho assim, eu, botava, papai, botava um sepo, lá, na costada do Rei da Roda, ele, de um lado, e eu do outro, só mesmo, só aguentando, só aguentando, tão pequeno eu era. E, hoje, qual é o menino, a criança, que quer fazer um trabalho dele? morrer de fome, morrer de fome, mas não trabalha, não ajuda os pais, nada. E, naquela época, os filhos, tinha que ajudar, não é, Ticco? Eu, tinha que ajudar, e, aí, 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 eu, só do rito, eu gostei de trabalhar, eu estou com essa idade, então, não me enfartei de trabalhar, só queria que eu tivesse, só queria que eu tivesse, a minha rita boa, boa tempo. É porque, o Ticco, tem um pouco de dificuldade, na visão dele, mas, graças a Deus, que a saúde dele, a Lenira, ali, a filha dele, é boa, né, Ticco, graças a Deus. Tá aberto, meu irmão. E peço perdão a Deus, porque eu não conheci, é com meu pai, porque ele não pode estar quieto, e eu quero, fazer as coisas, pra ele, do jeito que o médico manda, né, aí, ele não sossega, aí, eu fico gritando, correndo com um tempo, correndo pra outro, atrás dele, e, às vezes, eu digo assim, eu vou abrir mão do papai, eu vou abrir mão, porque eu não aguento mais, o papai é muito teimoso, não sossega o homem, porque eu tenho um fervinhão, não sossega, de jeito nenhum, não na hora do remédio, eu tenho que, só falta ficar doida, porque eu não quero que passe, nem um minuto, da hora. Quer preservar, o máximo ele, né, e eu faço tudo, tudo, se for possível, eu ia deixar de comprar, meu óculos, pra fazer a limpeza do olho dele, só que a minha filha, mandou o dinheiro, pra fazer a limpeza do olho dele, aí, eu comprei meu óculos, que eu também tava precisando, né, mas, eu faço tudo, e vou fazer de tudo, se ele se conservar, se ele quiser ficar bom desse olho, eu vou fazer de tudo, pra fazer a limpeza do olho dele de novo, do outro que tá doente, porque, o meu pai é um guerreiro, meu pai é um guerreiro, porque, no tempo que nós éramos pequenos, ele, não tinha recurso de nada, hoje em dia, ele já, é gente, ele já é mais folgado, já tudo, depois que os filhos dele, homem, cresceram, porque tudo foi mulher, no começo, né, nós foram, todas as mulheres, as quatro mulheres, depois foi que veio, bem dizer, quatro, né, depois foi que veio os homens, aí, a mamãe disse que ele, não tinha, de onde tirar, às vezes, tava faltando pra nós, né, a situação financeira, e muito difícil, no interiorzão, que hoje em dia, nós estamos, num lugar, né, graças a Deus, que é mais de primeiro, era ruim demais, a mamãe disse, que ele fazia, as sacas, tirava, os olhos de paz, das carnaúvas, tecia, fazia as sacas, que era pra, botar legumes, quando fosse, na época, né, tava faltando as coisas, pra nós, ele tirava a saquinha, lá de cima, da onde tava, e eu vendei, pra trazer, pra comprar, o que nós, pra nós comeríamos. Lenira, e falar do Tixico, pra você, é um orgulho, não é? Ah, e grande, e grande, e eu sou muito grata a Deus, todo dia, todo dia, eu agradeço a Deus, por eu ter pai e mãe, né, porque é um privilégio, muito grande. É, ainda mais, falar do Tixico, que todo mundo conhece ele, o homem batalhador, que ele sempre foi, e até hoje, graças a Deus, é. Se fosse fazer, se a gente fosse ver, o que o papai já criou de gente, porque criou os quatro irmãos, que ficou com ele, criou, nós, era nove, ele não criou os nove, mas criou oito, né, e, agora, nós somos sete, porque faleceu, a minha irmãzinha, que era especial, especial, né, aí, o papai, tem uma filha adotiva, ali no Japão, que é a Raimunda, né, e tem o Chave, que mora em São Paulo, também é filho adotivo, e os que chegavam aqui, puxando a malinha, arrastando a malinha, e ficavam aqui, se o Chico, posso ficar na sua casa? Pode ficar. Quando ele estava melhor de situação, ele saía para outro canto, foram embora tudinho, mas tudo assim, sempre foi um homem acolhedor, que dava o teto, dava o alimento a quem precisava, Lenira, sempre. Nunca teve pena, nunca dividiu o que ele tinha com ninguém, nunca. Ali a Francisca, a Francisca também, é, tem três do Bambu, porque o dia, o dia era curto para mim, eu trabalho de dia, de noite eu ia pescar para dar de comer isso, uma deles comer, e era isso. Tá bom. Graças a Deus, estou contando da história, o que não me agradecer, Deus agradece, o que eu fiz. Então, gente, esse foi mais um vídeo aqui, com o Tichico Félio, espero que vocês tenham gostado, de ouvir um pouquinho aqui, da história de vida dele, se vocês gostarem, compartilhe, como eu falava a vocês, eu gosto de, mostrar essas histórias reais, porque são, histórias verdadeiras, que transmitem, a nossa realidade, do nosso povo nordestino, do nosso povo trabalhador, do nosso povo lutador, aqui da roça, então é isso. Tichico Félio, pois obrigado, por você ter contado, um pouquinho da sua história, viu? É, é só gratidão a Deus, e pedir a Deus, muita saúde, e muitos anos de vida, para vivenciar, e viver momentos assim, e aqui ele vai ficando, debulhando o milhozinho dele, e se Deus quiser, em breve, terá mais vídeo aí, com o Tichico, logo, logo. Bem tchau aqui, Tichico Félio. Tchau. Até o próximo vídeo, tchau, tchau. 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 Tchau.